Jovem Pan Matão Araraquara, 88,1, são 5 anos, abril, e quem ganha o presente é você! Promoção Acelera com a Pan, então se liga aí, Jovem Pan, 5 anos! É isso mesmo, a Jovem Pan fazendo 5 anos no ar aqui em Matão, Jovem Pan Araraquara e Matão. Tô aqui com o Roger, né, que é o day desse horário aqui, né, Roger? Levando aí esse programa super descontraído, né? É o jeitão da Jovem Pan, esse jeito jovem de ser, e comemorando o aniversário com esse super presente. Parece que tem uma moto totalmente elétrica aí, presentaço para os ouvintes da Jovem Pan, né? Pois é, uma promoção, mais uma promoção, né? A gente, esse ano aqui, de 2024, a Jovem Pan entrou com o pé direito, já presenteou vários ouvintes, e dessa vez a gente vai estar fazendo essa campanha Acelera com a Pan, e você, que é ouvinte da Jovem Pan, pode participar aí com a gente, preenchendo os cupons nos patrocinadores aí, nos nossos parceiros, beleza? E tamo aí! A audiência, como é que tá? A audiência, sempre, aumentando a cada dia. Aumentando a cada dia, então a Jovem Pan tá transbordando de alegria, de felicidade, de ter esse retorno de Matão, como também de nossa região, e vai dar esse presentaço. O Guto também é jornalista aqui do grupo, né, da Rádio Jovem Pan, Matão Araraquara, fala um pouco agora das características, é uma motocicleta completamente elétrica, eu ouvi dizer que não precisa habilitação, também é só pegar e andar com ela, né? É, Estevão, a gente tá no clima de festa, né? O estúdio todo decorado aqui, afinal são cinco anos da Jovem Pan Matão Araraquara, e quem ganhou presente é a nossa audiência maravilhosa, José, o nosso ouvinte, com essa moto elétrica NXT Juna, que dispensa em placamento e também o CNH, e é um veículo super econômico, né? Super econômico. Agora o pessoal deve estar se perguntando, né, como é que faço, né, pra ganhar esse presentaço aí. É muito simples, é muito simples. Lá no nosso aplicativo tem todas as lojas participantes identificadas com o selo dessa campanha. É só passar nessas lojas, fazer uma compra, preencher o cupom, depositar na UNA e boa sorte. O resultado, o sorteio, rola dia 1º de outubro. A gente vai fazer um away aqui nesse estúdio, cupom pra todo lado, tipo o Silvio Santos, sabe? Jogar pro alto e vamos ver quem ganha essa moto maravilhosa. Dia 1º de outubro, ao vivo, no Jurássica Pan. Lembrando que teve bolo, né? E bolo agora vem acompanhado esse presentaço aí, né? É isso aí, essa moto, e quem não quer uma moto dessa, né? Essa moto elétrica. Tá show de bola essa moto. Tá na moda, né? Tá super na moda, super na moda. É uma motocicleta corretamente, né? Ecologicamente correta, né? É um alto... É um dispositivo de mobilidade propelido. Propelido. Sensacional. Resumindo, né? É isso mesmo, é resumindo, né, Rogério Dias? É uma motocicleta elétrica, né? Não vai combustível, não precisa de habilitação, não precisa de emplacamento. É pegar e andar. Como você disse, ecologicamente correta e dispensa documentação, dispensa carta. Então, acho que é bem interessante essa promoção. É uma promoção que a gente criou, como o Guto disse, né? Já há cinco meses vem criando. Acho que o ouvinte merece esse prêmio. E tem muito mais, viu, Dênia? Tem mais pra aí. Aliás, são cinco anos, não é qualquer coisa, né? Tem muita coisa pela frente ainda, Estevam. Então, eu queria que você se dirigisse aí ao telespectador da TVM, né? Que tá sabendo em primeira mão, né? Esse sorteio dessa motocicleta totalmente elétrica, né? Sim, em primeira mão. Hoje você deu a notícia, né? Já tá desde ontem, já entrou no ar a promoção. E é só procurar as nossas participantes, preencher o cupom e participar com a gente. Que bom, né? Fez você já há cinco anos e com um presentaço desse, né? Eu acho maravilhoso. A gente vem preparando há um bom tempo essa surpresa. Quer dizer, a FSA, por trás disso, tem o quê? Credibilidade, né? Exatamente. A rádio vem, como a gente esteve conversando, vem crescendo bastante a audiência, se consolidando em latão. E é um sonho do grupo ter uma rádio num perfil diferente de audiência. Um outro perfil de música, né? Incluindo jornalismo local e nacional. E é isso. A rádio, cada dia, cresce mais a audiência na micro região nossa. Então, Jovem Pan de Matararaquara fazendo cinco anos no ar e dando esse presentaço para o ouvinte, né? Que é a razão de ser de qualquer veículo de comunicação. É isso aí.